E aí, as 2009 ou 2015, em termos de qualidade de jogo? Briga boa, cara, 2009 tinha o fenômeno, né, então hoje é 50% ou mais, dar uma largada na frente boa. Agora, como conjunto, acho que 2015 foi o melhor elenco que eu joguei, tinha jogadores que hoje estão jogando ainda, que despontam nos grandes clubes, que nem fardavam, ficavam de fora do coletivo. Então, em termos de elenco, o nosso time de 2015, para mim, foi o melhor que eu joguei. Para você, Fabinho, qual foi o segredo daquele time ter dado tão certo? Só qualidade individual, que no coletivo deu muito certo, ou alguma estratégia muito especial do Tite, que havia passado por um período de reciclagem, né, depois da primeira passagem, da segunda passagem pelo Corinthians, tem uma lá atrás, né, de 2005, e voltou um pouco diferente. Briga, é que eu tenho uma ideia de futebol que parece muito com o que o Tite pensa, e a gente conversa muito sobre futebol, e a gente pensa muito parecido nesse sentido. Aquele ano começou com o Lodeiro jogando pelo lado direito, e o Jadson era reserva, né? O Lodeiro vai pro Boca daí, né? Porque no começo do ano, no ano anterior, o Mano já tinha falado que não gostaria de jogar com o Jadson e o Renato junto, e o próprio Tite, quando ele assume no começo do ano, ele opta pelo Lodeiro, e o Lodeiro vai embora. E começa a jogar Jadson e o Renato junto. E pra mim, o meio campo é o coração do time. Quando você pega caras inteligentes, como o Ralf, Elias, Renato, Jadson, esses caras sabiam fazer movimentações diferentes, realmente. Danilo. E esses caras tinham uma movimentação diferente, que realmente, eles jogavam conforme o jogo oferecia. Então, às vezes, o Jadson vinha pra dentro, o Elias infiltrava, o Renato vinha como segundo volante. Esse foi o grande mérito do Tite, de saber utilizar todos esses jogadores, mas a inteligência desses caras faziam toda a diferença. Teve um pouco no Cruzeiro também, não teve? Sim, quando ele comprou o Cruzeiro, a primeira pergunta que ele fez, ele disse, você tem alguma coisa contra o Cruzeiro? Eu falei, não, por ter jogado no galo. Eu falei, deixa eu lembrar aqui, recapitulei, eu acho que eu não falei nenhuma besteira por aí, mas a gente foi pra lá, foi uma experiência bacana, o Cruzeiro vinha numa fase difícil, todo mundo sabe, a gente conseguiu recuperar, ele vendeu o clube, é um direito dele, mas acho que ainda dá pra ficar mais um pouco, então o Cruzeiro tá aí, logo, logo vai estar. Você achava que dava pra ficar mais um pouquinho? Dava, dava, mas ele... Olhei um pouquinho? É, ele encheu um pouco do saco e vendeu. Ele encheu o saco e o bolso também. E o bolso. E o quanto que o salão te desenvolveu como jogador? Muito. Na base eu joguei pouco, né, mas eu tive um período, né, a minha história é como eu falo, eu sou fora do padrão, porque... Aí você já era mais velhinho, né? Aí eu tinha 18 anos. Ah, já não era tão... Foi a última vez que eu tava magro. Olha isso, olha lá. Isso não. Que time era esse, Elias? Esse daí é o Bola de Prata, lá do Jardim Brasil, na Federação Paulista. Eu tava jogando aí porque esse ano, se eu não me engano, foi 2006. Foi o ano que eu saí do Palmeiras, fui pro Náutico e fiquei dois meses lá. Os caras me mandaram embora. Por que que não rolou lá? Talvez porque eu não fazia gol. Era atacante que não fazia gol. Esse pequeno detalhe. Não, até hoje eu não sei. Me mandaram embora e fui, né, voltei pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu tinha andado de avião na minha vida. E eu volto e fico desempregado, né? Então comecei a jogar na Vars, eu fui jogar campo. Tinha a famosa história de você jogando Copacaz. Copacaz, é. Depois eu vou jogar salão. E aí tem um fato curioso, que eu tô jogando salão e tinha um... Improfissional da Itália, que queria me levar pra jogar salão com ele na Itália. E aí eu falei, cara, me espera aí pelo menos um mês. Porque eu voltei um teste marcado no São Bento, que era o treinador, era o... Fred Rincón. Fred Rincón. Se eu não passo, eu vou com você pra Itália. Aí eu fui pro teste, passei. O Rincón era atacante. O Rincón falou, ó, não quero você ser atacante, quero você como meia. E aí eu virei meia e assinei o contrato no São Bento. Quer dizer, não é lenda urbana que o Rincón, que foi a pessoa responsável pela tua mudança de posição? Pra meia. Aí depois eu... Pra meia. Aí eu vou pro Juventus, continuo na meia. Era o Márcio Bittencourt, o treinador. A gente é campeão naquela foto que tava ali. E eu vou pra ponte. Na ponte, eu vou pro Corinthians, aí ali o Mano me muda de posição. Aí o Mano me bota pra volante. E o Ronaldo? Manda alguma do Ronaldo, que pouca gente saiba. Não pode, né? Das permitidas. O patrão, o chefe não pode. Não, tem algumas. A do... Já contei, acho que é a do Pelé. Que ele me fez eu falar com o Pelé. Essa é boa. Mas pra quem não conhece, vale recontar. Eu não conheço. Não? Foi logo quando ele chegou no Corinthians, a gente tava na pré-temporada. Tinha aquela pré-temporada, ia pra Itu. É. A gente tava lá e tava sentado na mesa, eu, Douglas, Jorge e ele. E aí começou a passar uns vídeos do Maradona, né? Aí eu falei, pô, o Negão era brabo, né? Mas a habilidade do Maradona é indiscutível, né? Eu acho que ele era muito maravilhoso com o Pelé. Ele tá maluco. Não sabe nada de bola, aquilo sei o quê. Aí passou, dois dias depois, a gente tava indo pra São Paulo pra um jogo. Aí eu sentava na frente dele, ele me cutucou aqui. Falei, fala, cara. Ele, tem um amigo meu que vai falar com você. Fala aí. Peguei o celular. Aí, isso. O Pelé, né? Falei, pô, que história é essa que tá falando mal de mim aí? Tá maluco. Era até treino. Falei, não, tá maluco. Ele, não, não, o Ronaldo tá brincando contigo. Bom jogo aí. A gente não consegue nem imaginar os acessos que o cara do tamanho do Ronaldo tem. Nada, 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 nada. Ele quer. Acessos ilimitados mesmo, né? É, de tudo que você possa imaginar. 2013, Copa do Brasil. Teve muito o dedo, a conquista do Flamengo, a conquista rubro-negra. Teve muito o seu dedo. Desde as oitavas de final contra o Cruzeiro? Não, desde antes. Eu acho que eu fiz gol em todas as fases. Mas assim, dos mata... Se bem que Copa do Brasil é sempre mata-mata, né? Mas assim, a primeira lembrança que eu tenho foi de você fazendo gol da classificação contra o Cruzeiro aos 43 do segundo tempo, né? É, pra mim, é o gol mais importante da minha carreira. É mesmo? É, pra mim é. Olha que relato. Eu fiz o gol na final também, mas esse daí, pelo contexto, né? Por tudo aquilo que estava acontecendo nessa eliminatória. A gente vai pro Mineirão, a gente faz um péssimo jogo, era pra ter levado em cinco. A gente faz um gol no final, que deu uma esperança pra gente. E a gente vai pra esse jogo... Eu vou pra esse jogo machucado. Parecia que você estava nervoso ali. O movimento é incrível, né, Silas? Ficou nervoso, olha lá. O movimento, todo mundo correndo em direção ao gol, ele corre ao contrário. É aquilo que eu falei, eu sempre fiz isso. Então, não ia ser esse momento que eu não ia fazer. Eu sempre saí da marcação. É o Paulinho. É o Paulinho. O gol da final é igual. Ele vai pro fundo, ao invés de eu entrar pra área, eu só espero. E aí, no meio dessa história, talvez tenha o lado mais dramático, mas ao mesmo tempo mais emocionante. Que foi, primeiro, na goleada contra o Botafogo, você vivendo um drama pessoal, um drama familiar, com o teu moleque no hospital, né? Sim. E aí, contra o Goiás, você faz um gol, mais um gol, um gol e uma assistência nessa vitória por 2x1. Começa com essa assistência, mais ou menos aí. Toda jogada, né? Você acabou participando. E também deixou o seu, ouvindo do Maracanã lotado, a torcida do Flamengo cantar o nome do seu filho, né? É, esse jogo foi a redenção. Pra mim, porque... É o jogo... Pra mim, é um jogo da minha gratidão pro torcedor flamenguista, né? Porque o que eles fizeram pra mim, pra minha família, nesse período, né? Entre as quartas, que foi contra o Botafogo, até esse jogo, é algo surreal. Que golaço também. E com um período longo, acho que foi quase... Dá vontade de chorar agora, imagina no dia. Quase umas duas, três semanas, assim, de diferença, né? Então, pra mim, é um jogo que eu... agradeci, né? Fazendo aquilo que eu sempre fiz, é gol, né? Jogando bem e classificando o Flamengo pra final. Então, que eu retribuí pra eles que eles fizeram pra mim. Ouvir a torcida do Flamengo cantar o seu nome, já deve ser um negócio de arrebentar o coração. Ouvir cantar o nome do seu filho. Aí já mexe diferente. Aí cantar na final também, né? Na final... Quanto tempo ele tinha, Elis? Tinha um ano. Um ano. Ele ficou dez a doze dias no CTU. E hoje, quantos anos ele tá? Tá com doze. E ele já chegou a ver isso? Ah, já, já. Olha, olha, já dá aquela emoção. É muito legal. Não sai da casa do Fábio Santos. É o filho dele. Meu filho, meu filho é dozado. O moleque é chegado, Fábio? É, não, ele é tranquilaço, assim. O menino, ele e meu filho, pô, são os melhores amigos, né? Então é legal ver, ver os dois juntos, assim. Por que você não ficou no Mengão? Eu tava emprestado, né? Aham. Pelo esporte, né? É, pelo esporte. E... O esporte tinha trocado, tinha acabado de trocar o presidente. Foi um cara meio maluco, que até depois foi preso, porque mandou a torcida bater dos jogadores. Eu lembro que o Jesus era o treinador, né? Era o Jesus. E aí eu, né, briguei com ele, vi a imprensa, porque ele não queria me vender. Eu queria ter ficado no Flamengo. Né? E acabou que ele não quis me vender, me voltou pro esporte, e me deixou na equipe B. Por que você não ficou no Mengão? Eu tava emprestado, né? Aham. Pelo esporte, né? É, pelo esporte. E o esporte tinha trocado, tinha acabado de trocar o presidente, foi um cara meio maluco, que até depois foi preso, porque mandou a torcida bater dos jogadores. Eu lembro que o Jesus era o treinador, né? Era o Jesus. E aí eu, né, briguei com ele, vi a imprensa, porque ele não queria me vender. Eu queria ter ficado no Flamengo. Né? E acabou que ele não quis me vender, me voltou pro esporte, e me deixou na equipe B. Durante três meses. E aí o Corinthians vai lá e me compra. O Corinthians na negociação foi mais feliz que o Flamengo? Não, ele falou que não ia mais negociar com o Flamengo. Ah, tá. E eu fiquei três meses lá treinando na equipe B. O treinador era nada mais, nada menos que Abel Ferreira. É, Abel Ferreira. Ele tava na equipe B do esporte. E já se percebia o potencial dele? Já, já, já. Tinha boas ideias. Pô, que bom. Cinco perguntinhas pro Elias objetivamente responder. Ah, primeiro Elias, monte, não é nenhuma pergunta, é uma solicitação pra você montar um meio campo com os melhores que jogou, logicamente, com você nessa meiuca. Vai sobrar gente, é? Vai. Não, vou jogar com cinco no meio. Dois, cinco. Pode botar, pode botar, pode botar. Veja só o fenômeno na frente. Ralf. Eu, Paulinho, Renato e Jados. Ó, boa. Não passava ninguém, hein? Aí que ele não ia correr mesmo, né? Nossa senhora, ele é o mais avançado desse. O meia que te deu mais trabalho? Thiago Neves. Thiago Neves. Pacaembu, Neoquímica Arena ou Maracanã? Teu palco preferido? Nunca dizia que... Cara, eu sou... Nossa, eu vou para o Pacaembu. Pacaembu? Pacaembu. Fala, primeira grande casa. Você pensou, essa que é Sino Cribico, que seria chamado pelo Tite quando ele assumiu a seleção? Isso, cara. Será que você joga e vai? Quando ele assumiu, eu estava machucado. Mas depois você ficou bom. É, e não chamou. Você esperava? Esperava. Tá certo. Não precisa ser o favorito, tá? Agora na quinta. Mas assim, o primeiro que te vem à cabeça. Um companheiro de time, um treinador e um cartola. É o meu amigão aqui. É isso. Pô, um treinador, para mim, é o Mano. Mano. Mais influente na tua carreira. Ele me leva para o Corinthians, para a seleção, depois eu encontro com ele no Flamengo. É verdade. Ele me traz para o Corinthians de novo, me leva para o Bahia. E um dirigente? Ah, um dirigente? Eu falo que é o Andrés, né? O último gangster do... Porra! Aqueles bem... Você se espelha ali, né? Aprendeu bastante, né? Aprendeu muita coisa. Ai, ai, ai.